Música Peito bovino, esta peça aqui grande, aqui tem em torno de uns 8 quilos meus amigos, bem gordo, bem bonito, que assim que é a peça. Em muitos lugares do Brasil chamado de peito, alguns pegam um pedaço aqui e chamam de maçã do peito, ou toda a parte dele aqui no sul também chamado de granito. Corte muito saboroso, autêntico nos churrascos gaúchos, porém mais dura a carne, mais rígida. Mas quando tem ainda uma carne de qualidade, animais jovens, bem tratados por bons pecuaristas, temos sim um corte conhecido por ser dura a carne, mas da forma que eu vou fazer, tenho certeza que vocês vão se lembrar muito de um famoso corte, vão ver como é fácil de assar e ter todo o sabor desta carne chamada peito. Ah, e eu já tenho um outro vídeo aí no canal, que eu fiz um corte de peito na parrija. Hoje eu vou fazer ali, ó, na churrasqueira de espeto, que já está com fogo, e vou usar o espeto, tá? Então vamos lá fazer a parte do corte. Então pessoal, aqui eu tenho, ele já está sem osso, tá? Ó, sem osso na parte de trás, tá? E na parte da frente ali, só a gordura. Então, tenho que preparar ele todo. Porém, eu vou começar pelo outro lado, tá? Peça pesada. Vamos lá, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que tem muita gordura, e nesse momento eu não quero usá-la. Então eu vou fazer um corte assim, ó, para retirar toda a parte, ó, que eu não quero. E que já começa a parecer um belíssimo marmorei. Parece até um favo de mel, ó. Faga boa! Carne macia! Esse é o conjunto que todos precisam na hora do assado, na hora de preparar a carne. Bom, como eu comentei antes, agora eu vou olhar aqui para trás, ver onde é que está a carne. E aqui, então eu quero fazer este corte aqui, ó. Então eu vou cortar, pessoal, vou dar um corte longo, ó, daqui, ó. Tá? Esse corte que eu vou fazer. Então, aquela alinhada na faca para calçar aqui e, ó. Só que esse corte que eu estou mostrando não é o que eu vou usar. Feito esse primeiro corte, agora vamos aos medalhões, que é a segunda parte. Um. Dois. Três. E quatro. Cortado as quatro fatias, meus amigos, agora eu quero prepará-las para o espeto. De que forma? Ó, em medalhão. Porém, nos outros cortes, fica bem mais gordos. Então, vamos preparar cada medalhão. Aqui é bem olho, tá, pessoal? Ó, ó, é bem um trabalho minucioso de, realmente, de olho, tá? E retirar só os excessos. Ó, olha como começa a ficar o design da carne. Ó, já melhorou bastante o primeiro. Primeiro, coloco o espeto aonde não tem tanta gordura e volto. Faço a medida mais ou menos aqui a olho e só já coloco. Como é que ficou o primeiro corte? Olha como é que ficou o primeiro corte. Olha a carne, sempre naquela medida. Nem de mais, nem de menos. Bate fina. Volto. Já faço a medida aqui. Faço a medida aqui e posso colocar, ó. Olha só que interessante. O terceiro medalhão está colocado. E vocês já começam a imaginar um corte aqui, né? Já começam a imaginar, né? Qual o corte que eu estou falando, né? Deixei um pouquinho mais de gordura nesse. Agora, para deixar ele realmente parelho, bonito, na estética que eu venho sempre falando, segura aqui e só passa a faca bem nas beiradas para deixar ele simplesmente aquela loucura. Apresento para vocês o peito bovino de uma forma que você nunca viu. Está um luxo, né, gente? Então, vamos agora ver como está o fogo. Fire! Hum, vamos ter que arrumar. Bom, vamos tentar? Ó, começar do zero, tá? Um, dois, três, quatro, começou a queimar a mão. Cinco perfeito aqui na parte de cima. E para esse cortezinho é melhor mesmo aqui em cima. Então, sempre, né, usando aquele sal triturado, que não salga demais a carne. Sempre salgar, é uma grande pergunta que o pessoal faz, tá? Sempre salgar no momento que vai colocar a carne no fogo. Para não desidratar e não acabar ficando salgada, tá? Tá bom isso de sal? Fechou. Vamos lá para a parte de cima, que já está na caloria. Cinco segundos. Aí não tem erro. Agora é só esperar a mágica acontecer. E vamos ver quanto tempo vai dar para fazer esse assado de peito, parecido com picanha. E meus amigos, a grande dica deste assado ainda está por vir. Vocês não vão acreditar. Passados vinte minutos, eu tentei que ter um problema aqui, tá? A carne está assando muito mais lá no fundo do que aqui na frente, perto da parede. Então, eu vou pegar a brasa e vou trazer tudo para cá. Olha o probleminha que eu vou começar a enfrentar. Presta bem atenção. Aqui, ó, já praticamente criou uma bela de uma casquinha de carne assada pronta. E aqui em cima não. Olha a diferença que está. Então, ou seja, muito mais quente lá do que aqui. Então, eu vou ter que inverter agora. Não tem como inverter a carne, tá? Mas lá, eu tenho que trazer o fogo para cá. Será que eu não tenho como inverter a carne? Querem aprender a inverter a carne? Isso é uma grande dica de bons assadores, tá? Então, eu peço atenção. Isso eu aprendi nos dias de loucura. Naquela loucura, nós vendemos muito churrascos aos domingos e sábados. Presta bem atenção. A carne está aqui, tá? Primeiro, eu tenho que ter um espeto igual a esse. Então, eu coloco aqui, ó. Aqui está. Não está tão quente, que está no fundo da churrasqueira. Segura lá, ó. E faz isso aqui, meu amigo, ó. Coloca exatamente. Olha a pontinha de espeto onde saiu lá. Mais um pouquinho. E agora, segura aqui e puxa o outro espeto. Ó. Segura. E puxa o outro espeto. Saiu o primeiro espeto e a carne mais passada está aqui na parte da parede da churrasqueira. E a parte mais crua, que não estava assando, vai lá para o fundo. Ah, gostou ou não gostou da dica? Presta atenção, vivente. Voltamos a assar. 30 minutos. Carne virada no espeto. Olha como já mudou a figura. Praticamente agora, meus amigos, ó. Toda ela igual. Tá lindo, né? Mais um calorzinho do outro lado agora. E vamos ver como vai ficar esta picanha. Amigos, passados 50 minutos, 30 no primeiro lado. Está aqui para cima, 20 no segundo. Está para baixo. Eu tenho dois pontos nessa carne aqui. Tá? Então, se eu quiser servir desta maneira em dois pontos, eu tenho. Mas, acontece que a gordura, ela não assou ainda. Ó, a gordura não está tão assada. Está só, né? Chá moscada. Mas, olha só. Eu tenho um ponto este lado. E tenho outro ponto neste lado. Aqui mais para mal passado. E aqui para mais quase é o ponto. Porém, a gordura está aparelha em todos. O que eu quero fazer agora? Para servir este assado, dar uma tostada na gordura. E aí, meus amigos, eu vou fazer o seguinte, ó. Tiro o ferro de baixo e vou... Agora, a mão, a olho, cuidando aqui, ó. Para dar só uma tostada na gordura e vou servir. Tá bem? Então, fica aí. Não pode. Fica aí. Sempre tenho falado em muitos vídeos que o assador, ele tem que ter o domínio do fogo. Ele tem que saber dominar o fogo, tá? Mais aqueles cinco minutinhos aqui, ó. No olho. Olho no lance. Olho na carne. Não perde. Tostei a gordura. Agora, meus amiguinhos. Uau! Sempre, né? Limpando aqui a pontinha do espeto para não vir areia e sujeira junto no assado. Agora sim! Ó! Não esquece, hein? Se der água na boca, dá like. Ai, papai! Está servido! Não esqueçam que essa é a grande dica. Tirar bem fininho o pedacinho. Agora, o outro lado. Vamos de novo? Ha, ha! Este corte, como eu comentei com vocês, que é uma cópia da picanha, serve inúmeros assados saborosíssimos. Não esqueçam! Carne de peito é um corte que tem a característica de ser um pouquinho mais duro, um pouquinho mais rígido. Então, meus amigos, faça ele neste ponto que eu estou fazendo agora. Na hora de servir, faça em lascas para não ter nada, nada que fique para alguns um pouquinho rígido. A faca também ajuda, né, meus amigos? Olha aqui! Olha só, meus amigos! Crocante por fora e aquele assadinho por dentro. Mais um, mais um, mais um! E agora, meus amigos, assim como eles fazem nas churrascarias, se eu quiser servir ou se eu quiser já comer, simplesmente vai para a churrasqueira de volta, dar mais uma tostadinha ou não. Para mim, está pronto! Porque aqui, no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e peito que passa por picanha e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente! Agora é a minha vez! E eu, ó, vou comer assim, com as mãos! Meu Deus! Pedacinho de carne com gordurinha! Bon appétit! PEDACinho de carne com gordurinha! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto